Vai violino, mostra o seu poder Lachamavaí Vingadora Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Pega a metralhadora Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá, trá E acelera, trá, 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 trá As que comandam vão no trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá, trá Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Trá, 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 trá A vingadora vai no trá Trá, trá, trá Trá, 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 trá O violino vai no trá Trá, trá, trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá Acelerou Trá, 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 trá Meu paredão já tá no trá Vou ensinar assim As que comandam vão no tra Minhas daulinhas vão no tra As que comandam vão no tra Eu vou acelerar As que comandam vão no tra Sinta o solo do poder Pega a metralhadora Salve caralho! Eu mesmo fiz o patati, certo? E aí, hoje é quarta-feira E pra quem não sabe, toda quarta-feira tem vídeo novo Às 19h Já se inscreve no canal aí, certo? Eu tô com o meu amigão aí, parceirão Rodrigo Fechadão com o fezinho Tamo junto, caralho Gente, é que ele não tomou o remédio dele hoje, certo? Mas tá tudo bem aí Pra você aí que gostou do vídeo A um milhão Nós vamos chegar esse ano a um milhão Fora e pá É nóis A um milhão Até um milhão Que a uma olvida E aí